Mais uma amostra de vinhos, estamos na oitava, estamos preparando com todo o carinho e capricho para recepcionar os municípios envolvidos. Participam caseiros, ibiraiaras, muliterno e lagoa vermelha. Então a gente faz o convite a todos, aos agricultores que participaram, a gente já registra o agradecimento pela participação deles e que todos venham degustar um vinho e comer uma boa comida típica italiana. Vai ter início em qual horário? E os ingressos podem ser adquiridos na hora? Os ingressos terão que ser adquiridos até amanhã, meio-dia. Alguns ingressos serão disponibilizados na portaria, mas muito poucos. O início do evento será às 19 horas. Inclusive vai ter a premiação dos vinhos, né? Exatamente, amanhã à noite e logo após o protocolo, ou junto ao protocolo, onde a gente recebe as autoridades dos municípios, iremos divulgar os vencedores na categoria branco e tinto desses municípios. E claro que tem uma comissão avaliadora que é expertise no assunto. Exatamente, a comissão já fez a degustação e já avaliou. A gente já tem o resultado, né? Então será divulgado amanhã à noite. É surpresa para todo mundo. Vai ter música? Sim, teremos uma música, uma boa música da dupla Ângela e Cristiano que estarão aqui animando o nosso evento logo após o jantar.